Eu tinha o vôlei no meu DNA, o meu pai jogou e foi técnico. Eu tentei jogar vôlei na seleção dos melhores da minha escola, porém não fui aceito. O meu técnico falou a frase que ficou gravada, aliás o técnico dessa seleção falou uma frase que ficou gravada na minha memória. Foi assim, André, preciso ser bastante honesto e transparente com você. É melhor você buscar uma outra atividade, não dá pra você ainda, aqui estão os melhores. Falei, caramba, né? Foi a primeira frustração da minha carreira que estava no início. Mas eu sabia que a responsabilidade era toda minha. Mas ali, sendo aprovada na peneira, começou a minha aventura no vôlei. E aí, cheguei até onde eu estou hoje. E o meu técnico, que fez a peneira, enxergou em mim um potencial. Quando a gente fala de potencial, a gente está falando de futuro. Em 1990, eu comecei a jogar vôlei. Fui aprovado no teste. Em 1993, eu já fui convocado para a seleção brasileira juvenil gaúcha. Mas lá também fui cortado. Só fui convocado, participei de alguns treinos. Treinei mais no outro ano. Fui convocado novamente agora como titular e capitão. Em 1994, 1995, eu fui convocado para a seleção brasileira juvenil. Fiz um período de treinamentos. Os técnicos da seleção brasileira juvenil, no final de um período de 30 dias de treinamento, me chamaram numa salinha. E foi engraçado, porque eu entrei na salinha. Estavam todos reunidos, sentadinhos, em forma de meia lua. E uma cadeirinha voltada para eles. Era a minha. Falei, nossa, vou ser fuzilado, né? E foi o que aconteceu. Ali eles me davam uma informação bastante curiosa, para não dizer cruel. Eles falavam para mim que eu era praticamente o pior atleta, fisicamente e tecnicamente, que já havia passado pela seleção brasileira juvenil. Eu até fiz uma cara de espanto. Caramba, como é que vocês viram isso? Era verdade. Eu voltei para casa, 30 horas de viagem de ônibus, mas com a promessa de que eu voltaria, porque eu era muito dedicado. Cheguei em casa, encontrei minha mãe, me buscando na rodoviária, minha mãe e meu pai. E André, todos felizes, né? Meu Deus, André, como é que foi na seleção brasileira juvenil? Eu entrei no cálculo. Falei, cara, como é que eu vou dar uma notícia dessas para os meus pais? Eu fui cortado, vou voltar, mas me falaram que eu sou muito ruim. Nessa hora, mais para agradar minha mãe do que por convicção, eu resolvi observar de uma outra maneira. Eu falei para minha mãe e para os meus pais, para o meu pai também, que aqueles 30 dias tinham sido maravilhosos e que eles tinham falado que eu era muito dedicado e que eu voltaria. As categorias de base da Frango Sul, deste clube, eram as categorias das quais eu fazia parte. E eu lembro de o meu primeiro técnico ficar bastante aborrecido quando a bola caía perto de mim e eu não conseguia reagir. A única reação que eu tinha era com os olhos e com o pescoço, basicamente, né? Acompanhando a bola. Cara, o vôlei é muito rápido, muito veloz. Ele ficava bastante aborrecido até que um dia ele perdeu a paciência e veio na minha direção parecendo um pitbull babando e falou, assim, uma frase que ficou marcada na minha carreira. Mais uma frase, né? Ele falou assim, André, meu filho, tem que ter tesão pela bola. E depois eu descobri que realmente era isso, né? Não tinha nada a ver com o tesão que eu, com 14 anos, a mente, né? Poluída, entre aspas. E aí eu descobri que ele estava falando de paixão de empenho. Sobre a curiosidade de eu ter encontrado o meu professor lá da escola de novo ou não, sim, encontrei. E a primeira coisa que eu falei, com toda certeza, foi agradecer. Foi mostrar toda a minha gratidão, porque ele foi importantíssimo no início da minha carreira. Eu costumo dizer que até ele foi a força motriz do início da minha carreira. Porque se ele não tivesse me dado aquela informação, porque, por pior que tenha sido receber uma informação de que eu era ruim, de que eu não servia para o time da escola, claro que ele foi muito delicado naquele momento. Eu era um estudante, ele era um professor, ele foi didaticamente muito correto, mas era uma informação ruim. Mas ele me deixou a par, me deixou consciente da minha realidade.